O show Natal Bailado é uma homenagem dos artistas que fazem os astrais à cultura nordestina. Uma tentativa de resgatar valores do nosso folclore, como o boi-bombar. A história do pangasso. O coco e o carimbó, além de outros ritmos regionais. Música Ah, eu acho legal. A gente que é de São Paulo não conhece bem essas coisas, as culturas daqui é legal a gente estar sabendo. Ah, eu acho que é uma forma das pessoas que não tem noção do que é conhecer melhor essas culturas. Alguns turistas fazem com a maior parte, fazem comentário que o nosso show é de nível internacional. Que não encontra um show de nível dos astrais nos grandes centros do Brasil. Nem o próprio Rio, São Paulo, não tem um show folclórico a nível dos astrais. Vocês duas vão ter que fazer, minha filha, isso aqui ó. Só põe a mão. Põe. Baixa e mexe. Aqui mexer melhor, minha filha, que ganha o peito. Mas as duas deixadas em divisão, vocês duas vão ficar distóxia e sai mexer. Pia e mexe. E o resto, minha filha, só põe no joelho. Quando eu chego pra fazer o personagem, Kate, a gata, é muito gratificante quando o povo aplaude. A participação do público é assim, é uma coisa que eu, no momento, é a coisa que eu mais gosto e me realizo mais, além de dançar. Ela só quer, não precisa não olhar. Ela só quer, só precisa não olhar. Ela só quer, só precisa não olhar. Mas o doutor não precisa não gritar, chamando o pai do lado, que tem uma insulina. E mal-redalidade, que só é com a menina, não tem só remédio e toda a medicina. Ela só quer, não precisa não olhar. Ela só quer, só precisa não olhar.